Mesmo sem falar com você, alguém já faz planos de te procurar e transferir uma grande bênção às mãos. Queridos, Deus cuida. E isso é cuidar de Deus. Por mais que muitas vezes pareça que as coisas estão em silêncio, parece que nada está acontecendo, parece que estamos, às vezes, só em um projeto, um sonho, parece que estamos só em aquilo que acreditamos, ou numa nova trajetória nas nossas vidas, um novo projeto que estamos só. Deus coloca pessoas para observar, para olhar e para se preocupar e para mudar de atitude, para mudar de intenção, para fazer planos, para nos procurar e dizer que estou aqui para te entregar essa bênção. Estou aqui para falar com você. Estou aqui para te ajudar. Deus cuida da nossa história, queridos. Deus não abandonou você. Por mais que parecia que era melhor desistir desse sonho, é melhor desistir desse projeto, era melhor desistir dessa família, muitas vezes, que era melhor desistir dessa empresa. Eu falo para você, eu vi a tua perseverança, eu vi você levantando a cabeça de uma situação, eu vi você confiando, eu vi você acreditando, eu vi você tendo um motivo para dizer, eu vou voltar de trás, eu vou desistir, eu não quero mais, mas sabe o que você fez? Você levantou a cabeça. Diante da situação, você levantou a cabeça e você prosseguiu. Muitas vezes parece que você está lá atrás, muitas vezes parece que você está lá no final da fila, e muitas vezes que eu olho para você e falo, vai passar vergonha nesse projeto. Vai passar vergonha na situação, mas Deus fala, não vai passar vergonha, eu vou te honrar neste lugar. Já tem pessoa lembrando o teu nome, já tem pessoa falando o teu nome, já tem pessoa se perguntando de você. Deus faz isso, queridos, e eu creio. Porque muitas vezes, em situações da minha vida, parecia que nada estava acontecendo, mas Deus estava falando lá no coração de pessoas, falando sobre mim, falando lenda dela, pergunta se ela precisa de algo, fale com ela. É o nosso Deus, queridos, que faz. Não foi uma nem duas, foi várias vezes. E hoje eu quero falar para você, mesmo que alguém não fale com você, mesmo que alguém esteja distante, mesmo que alguém faz dias que não manda mensagem, mesmo que alguém, muitas vezes até faça por você, mas não fala com você, Deus está trabalhando o coração e já está fazendo planos para te procurar. Já está fazendo planos, está olhando para você, já está perguntando de você e está perguntando coisas para te abençoar. Não está perguntando coisas para te humilhar, está perguntando coisas para te abençoar. Hoje, Deus segura nas mãos de alguém aqui neste lugar e fala, eu trabalho por você, aonde parece que você está em sono, eu trabalho por você, eu visito lugares por você, eu falo com pessoas por você. Entrega tudo nas minhas mãos e confia e descansa. E persevere. Parar não é a melhor opção. Desistir não é a solução. Mas a solução é acreditar naquilo que Deus colocou no teu coração, mesmo que muitas vezes até pessoas próximas falam para você, desista. Tem futuro. Isso pode estar acontecendo com alguém que está aqui. Quem você esperava falar assim, Deus vai te ajudar. Persevere. Deus é com você. Mas sabe o que você ouviu? Você está perdendo aquele tempo. Tem futuro nisso, não. Mas hoje Deus fala para alguém, se eu coloquei no teu coração, se eu falei com você neste lugar, e eu coloquei no teu coração, se você até agora não parou, se você até agora não desistiu, eu vou te ajudar. Eu vou colocar pessoas na tua vida. Eu vou colocar pessoas no teu caminho. Para investir nesse projeto de sonho, para investir na tua história, para investir na tua vida. Eu vou colocar pessoas para te tender as mãos, segurar assim, porque elas vão dizer, você precisa de ajuda, eu vou te ajudar. Porque ninguém consegue sozinho, queridos. Ninguém. Nós precisamos nem de ajuda financeira, nós precisamos muitas vezes de uma palavra, precisamos de um abraço, precisamos muitas vezes de um sorriso, faz diferença na tua vida. E Deus fala para você, eu vou colocar pessoas no teu caminho, vai ser pessoas dirigidas por mim, com o coração que eu coloquei nela, com o olhar que eu coloquei nela, palavras que eu coloquei nela. A palavra de Deus fala que Ruth estava no meio do caminho, e ela ouviu da própria sogra dizendo, filha, não tem futuro. A filha volta para trás. Não vai acontecer nada daí para frente. Porque não tem futuro, eu sou a senhora. Eu não tenho filho para casar com você, porque o filho de Noemi tinha morrido, e era esposo de Ruth. E o sogro de Noemi também tinha morrido. E o filho dela também. O sogro de Ruth, o esposo de Noemi também tinha morrido. Então, Noemi ali, com os olhos naturais, com a situação, ela jogou essa palavra sobre Ruth. Volte para trás. Não tem futuro. Porque as pessoas, muitas vezes, elas veem o que está aqui. Elas não veem o que está ali na frente. quem vê é Deus. E essa voz vai vir de Deus para nós. Então, muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas de confiança, as pessoas que nós amamos, olham para a nossa situação e falam, você ou você desistiam. Não é para você. Mas, neste momento, nós precisamos estar atentos na voz de Deus, dizendo, eu posso te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou colocar pessoas na tua vida para te ajudar. A palavra de Deus fala que Ruth, ouvindo tudo isso, ela falou, sogra, eu vou em frente. Eu vou com a senhora. Onde a senhora for. E eu creio que dentro de Ruth, estava a voz de Deus dizendo, não tem ninguém para te ajudar, mas eu te ajudo. Você não tem mais nada, mas você tem a mim. Não pare. Prossegue. Escolha. prosseguir. Hoje eu estava falando para você, é pela ajuda de pessoas ao redor. Não. Não é por ajuda. É porque Deus já preparou tudo lá na frente. A palavra de Deus fala que Ruth foi. Foi com a fé. Chegando lá, ela foi colher espiga para ajudar a sustentar a sogra. Espiga que caía, caía das mãos das pessoas que estavam colhendo no chão. E aí o que sobrava era para a pessoa estrangeira. Estava ali dependendo de ajuda. Na humilhação, queridos. Na humilhação. Todo mundo sabia que ela era estrangeira. Eu olhava para trás e ia dizer, ela não é daqui. Ela está ali precisando de ajuda. E quando chegou o dono da caprotação, falou, quem é aquela moça que está lá atrás? Quem é aquela moça que está caindo espiga que ela está no chão? Mesmo sem falar com ela, ele ficou perguntando dela para as pessoas. Mesmo sem falar com ela, ele ficou ali querendo ajudar, fazendo planos de ajudar. E eles começaram a contar para ele que ali ela veio para ajudar a sogra. Ela é viúva. Ela está ali atrás, catando espiga para ajudar a sogra. E aquela resposta encantou o coração de Boaz, que ele ficou falando assim para eles. Então vocês vão trazer ela para o pé. Vocês vão cuidar dela. Não vão deixar ela sair daqui. Vou dar água para ela. Fica de olho nela. Cuida dela. Não deixe ela ir para a terra. Que ela fique aqui. Queridos, Deus vai progredenciar pessoas com os olhos de Deus para vocês. Deus vai mudar o olhar e não queria você nem por perto. Vão ver o brilho de Deus dizendo para você, dizendo para eles, cuida dele, cuida dela. Na maná sua e na maná. É o novo tempo da tua vida, da tua história. É o novo tempo dentro dessa empresa. É o novo tempo nessa família. É o novo tempo na cidade. Pai, já te viu lá atrás. Catando espiga o Pai, já te viu. A palavra de Deus fala que ela ficou ali agora. e ele desejou colocar na vida dela tudo que ela tinha perdido. Sabe? Deus vai colocar um boás na tua vida para restituir, para honrar. Deus vai colocar. Deus vai colocar uma pessoa na tua vida. Deus vai colocar no nome de Jesus. A palavra de Deus fala que ele ajudou ela, a sogra, restituiu, casou com ela. E daquela pessoa que chegou ali, sabe, tomando uma decisão que muitos falaram que não valia a pena, que a própria sogra falou para ela que não valia a pena, viram Deus honrando aquele lugar. Deus colocando pessoas para cuidar dela e ela se tornando a dona daquele lugar. Vai ter olhares mudando com você nesse lugar. Vai ter palavras mudando com você nesse lugar. Vai ter olhares contando outra história de você. porque até ali sabe o que eles contaram. Ela errou, ela perdeu o esposo, ela está com a sogra avançada de idade, mas agora que saia da boca deles, ela foi abençoada pelo dono da plantação. Ela se tornou a esposa do dono. Deus vai restruir pessoas aqui do infeliz. Deus vai restruir pessoas aqui de percas. Deus vai restruir pessoas aqui de enfermidades. Deus vai restruir pessoas aqui de abandono de rejeição. Deus vai restruir e vão olhar para você e vão contar outra história sobre você. Vão contar outra história. Vamos dizer foi curada, foi restruído, foi abençoado, foi levantado por Deus. Deus mudou a história. Antes falava aquela ali é uma viúva, Ruth. Aquela ali está cuidando da sua irmã. E agora quem olhava dizia que ali é a esposa do dono. Aquela ali é amada pelo dono. Aquela ali é restaurada, é abençoada. Deus faz isso. Quer olhar para você e vai dizer que ele é o homem de Deus. Ele é o homem de Deus. Que ele venceu, que ele venceu. Que ele foi curado, foi restaurado. Deus vai contar, colocar outra história nos lábios das pessoas a teu respeito. colocar outra história nos olhares de outras pessoas ao teu favor. Vai colocar para viver o poder de Deus na tua vida e no teu lugar. Vai ver o agir de Deus num lugar tão grande. Nós vamos orar. Nós vamos orar para apresentar a Deus aquilo que você se sente muitas vezes lá atrás dando espírita. Aleluia, Deus. Pessoas até que nem falavam com você, agora vai te procurar e vai te abençoar nesse lugar. a palavra de Deus fala, livro de Ruth. Nós vamos ler no 4, a partir do 3, assim tomou Boaz a Ruth e elas por mulher. E ele a possuiu e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz a um filho de quem não tinha nada se tornou mãe e se tornou conhecida como mulher de Deus que está aqui no livro de Ruth que faz parte da história da Bíblia como uma mulher que não fez. A história não vai ser lembrada como alguém que perdeu tudo, não. Não vai ser lembrada como alguém que só vive endividado, se vive infirma, não. Não vai ser lembrada como foi restituída, restaurado que Deus deu uma grande direção. Amado Deus de poder, faz em tuas mãos, não sai sem receber oração. Amado Deus de poder, de graça, coloca o teu filho nas tuas mãos. Coloca a casa deles, a família deles. Em nome de Jesus Cristo. Vai dando direção no meio dessa estrada, essa pessoa está ali. Pai, ouvir muitas vozes, não siga, não vá avante, não torciga, mas está com a voz de eles. seja forte e corajosa, seja forte e corajosa, porque eu que vou te levar até o teu projeto, eu que vou trazer providência. Não temas pelas formas negativas, não temas, prossiga, porque você tem um Deus, tem um Pai. Deus já está indo na frente, cuidando de todos os detalhes. Deus já está indo na frente, providenciando até pessoas que precisam fazer para você. Deus está indo na frente, anunciando para chegar naquele lugar, está preparando, porta para abrir, está preparando. Não temas, não temas, porque você vai ser abençoado nesse lugar, você vai ser restituente nesse lugar, tudo que fez chorar foi perco lá para trás, vai ficar como um grande testemunho, mas não como a tua história. Alguém perguntar de você, vai ser contado muita história em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe, fala assim, eu tomo posse, coloque os comentários, vão contar outra história sobre mim. Profetizam, vão contar outra história sobre mim. Deus me visitou nesse lugar. Amém? Veja os comentários do teu pedido de oração, pois está orando por você. Não esquece de se inscrever no canal, se você não é inscrito, aperta o sininho, acho que se não são todos, compartilhe a mensagem para ir mais longe. Estou orando por vocês todos os dias. Deus abençoe.